Mais uma edição da feijoada do Passaporte Folia Este ano comemorando 19 anos de muita estrada, muita viagem, muita cultura e entretenimento E a comemoração é com a 8ª edição do Passaporte Folia Essa feijoada que é muito animada, com muitas atrações E nós estamos da Casa Imperial que abraçou este grande evento que nós realizamos hoje Com muitas bandas, muitas atrações, vocês vão conferir tudo isso a partir de agora Programa Mundo Passaporte, parabéns! E agora nós vamos conversar com essa grande parceira que está desde a 1ª edição da feijoada do Passaporte Folia Que é a Malharia Vitória e olha, que faz todas essas camisas que a gente usa nessa feijoada Aqui está ela, Fátima Barraga, que é a responsável, a proprietária, a idealizadora Mais um ano de grandes vitórias e mais um ano do Mundo Passaporte Desde que iniciou nós estamos juntos e estaremos sempre, para sempre, viu? E é um prazer imenso estar junto com vocês, sempre! Vamos agora falar um pouquinho da Malharia Vitória Porque chegou muita novidade de entre máquinas e equipamentos Que vocês agora estão inovando Malharia Vitória hoje, nós adquirimos uns equipamentos Que você pode fazer 500 metros de alguma coisa Se você quiser sublimar, digamos, 500 metros de um tecido Para fazer uma faixa de 500 metros, nós hoje temos esse equipamento E eu estou com esse casal que abraçou o nosso projeto De comemorar a oitava edição da feijoada do Passaporte Polia E os 19 anos do programa do Passaporte Muito obrigada, Rosângela Porque Rosângela ajudou nessa decoração, juntamente com o Reginaldo Ela, com todo o carinho que ela tem E Francisco Neto, que é uma pessoa que a gente não tem nem palavras Para agradecer tudo que ele fez Essa feijoada está maravilhosa Francisco, em primeiro lugar, muito obrigada Por ter aceitado esse convite de a gente estar aqui junto com vocês Para nós é um prazer imenso recebê-los aqui na Casa Imperial O nosso espaço Feijão de Corda Feijão de Corda quer dizer o que? Feijoada do Davi, da Madalena Vocês que são guerreiros Muito obrigado por confiar no Grupo Feijão de Corda Esse evento maravilhoso Parabéns pela coragem de vocês E é só festa Nosso abraço grande a você e a Davi E venha para a Casa Imperial Feijoada do Mundo Passaporte Francisco, vamos falar um pouco também Que vocês são quatro hoje restaurantes Feijão de Corda, Casa Imperial Flor de Vinagreira e o Estaleiro Casa Imperial, restaurante abrindo de terça a domingo Também com vários eventos, confidenizações, reuniões O nosso Flor de Vinagreira do Centro Histórico Já há quatro anos E também o Estadeiro Gastrobaco Que faz um ano em fevereiro E o nosso grande Feijão de Corda Com 15 anos de mercado Que é o nosso carro-chefe É o nosso baluarte Do nosso grupo Feijão de Corda Olha, a gente escolheu esse lugar aqui Que ele é um lugar maravilhoso Porque ele em si já é uma decoração Pra qualquer festa Pra casamento Pra festa de confraternização E a nossa feijoada E é assinado pela equipe do Feijão de Corda Então vamos fazer um convite Pra quem quiser fazer sua confraternização Vim pra cá Casa Imperial, Espaço Feijão de Corda Queremos que você venha nos visitar E sinta-se na sua casa Assim como a Madalena e o Davi Com o mudo passaporte A décoração Para dinheiro A décoração Faz-se na sua casa Vim pra mim Vim praставa Vim pra mim Vim pra mim Vim pra infeiro Vim pra mim Vim pra cá Vim pra mim Vim pra cá Vim pra 현 Vim pra搞 tenta Vim pra mim Vim pra cá Vim pra cinza Vim pra cá Vim pra cá Vim pra cá Aqui do meu lado, o Elisângela, que veio representando a Multimarca diretamente de Belo Horizonte. Olha só que prestígio para Marcos Davi do Mundo Passaporte. Elisângela, mais uma vez, obrigada pela Multimarca estar conosco nessa grande festa. Eu que agradeço. É um imenso prazer estar aqui representando o doutor Fabiano Caseca, todo mundo da Multimarca. E assim, eu sinto orgulhosa de estar aqui representando e podendo compartilhar um pouco a Multimarca nos grandes eventos aqui no Maranhão. Gente, é só alegria. Maranhão é só alegria. E com Madalena Nobre e Marcos Davi, não tem pra ninguém. Parabéns pelo evento, parabéns Marcos Davi, parabéns Madalena. Vocês são um sucesso aqui no Maranhão, viu? E a Multimarca nos agradece e vai estar sempre com vocês. E em breve nós estaremos lá em Belo Horizonte também, viu? Aguardo vocês em Belo Horizonte na próxima feijoada, né? Quero contar com a presença de todos, viu? Maranhão e em peso em Belo Horizonte. É isso aí. Muito obrigada aqui, em nome do Marcos Davi, a Fabiano Caseca e toda a equipe Multimarca. Espero estar sempre com vocês e vocês conosco. Grande beijo. Bem, e agora nós vamos conversar com Raíssa Rocha, que vem representando o seu pai, o seu Francisco Rocha, da RR Transportes. E está na terceira edição aqui da feijoada, conosco, dando esse grande apoio. Bom, primeiro, boa tarde. É um prazer pra gente estar aqui novamente nesse evento entre amigos, né? Podemos falar que já estamos há longos anos, né? Firmando a nossa amizade. E pra RR é um prazer, mais uma vez, estar participando do evento, que por sinal dá muito lindo, né, Madalena? São 19 anos do programa Mundo Passaporte, que como o teu pai disse, que ele viaja junto com o da... Exatamente. Não, ele, por exemplo, não pode vir, porque eu estou representando ele. Ele está fazendo o que ele mais ama aqui, é viajar, entendeu? Então, tudo a ver com o tema da festa. E em cima, de novo Passaporte! Música Música